Eu tô assim, quando nessa porra, quando tu tava tomando um capa pro rundown do Free Fire lá, velho, entendeu? Eu já tava nessa porra aqui, velho. Deixa eu passar lá, eu tenho algum problema ou qualquer parada? Quê? Você acha que tava tendo muitos problemas internos? O que você sente assim? Que nasceu do inferno, velho. Só... De rato. Só drogados. Ó, viado. É, um bagunho assim, tá ligado? Então, pega fica isso aí. Qual tua opinião sobre a gestão do cara de rato? Vê, Luan. Porra, viado. Deixa eu terminar um clipe que eu já comento, tá? Ele não falou nada. Viado, o Luquita falou. Qual a gestão do cara de rato? Vou falar. Qual a gestão do gago? Que só essa semana eu vi que dois pediu pra sair, que era um dos melhorzinhos que ele tinha. Tava querendo dar PD em facada. A facção, mal bagunça. Ninguém respeita o cara lá dentro. Ele vai falar de mim, viado. Ele vai falar de mim, viado. Hora dessa? Nessa altura do campeonato vai falar de mim, viado. Caraca, mano. Papo reto. Pode ver, mano. Até o Piozinho não considerou ele como líder. Ele ficou tilt essa semana e vai falar de mim? Porra, caraca, viado. No dia que o gago tiver uma gestão melhor que a minha dentro do RP, viado. Eu me aposento do 5M, porra. Papo reto. Eu vendo até minha página, mano. Pro seguidor. Eu faço sorteio, pô. 10 mil número. Quem comprar, cada um a 10 centavos. Quito e vira o operador de ônibus, tá ligado? Tá maluco. Só pra trocar, já. Tá maluco. Eu não vou ficar falando nada demais, tá ligado? Não sei se na continuação do clipe ele fala, mas... Facão, saio daqui. Mano, não vou falar mal do moleque, tá ligado? Boa. Que se ele for pra ter uma nova caminhada lá com os caras, parabéns e fé, tá ligado? Agora, pô... Logo com a... Querem me zoar, é... Qual a tua opinião sobre a gestão do cara de rato? Brincadeira, mano. Vê, Luan. Pô, viado. Ele falou mal. Manda o clipe depois pra gente agir. Logo com a falar mal de mim é sacanagem, viado. Hora dessa do campeonato, nessa altura é foda, pô. Viado, ele vai falar de mim, viado. Ele vai falar de mim, viado. Hora dessa. Nessa altura do campeonato vai falar de mim, viado. Caraca, mano. Salve 12 meses. Papo reto. Pode ver, mano. Até o Piozinho não considerou ele aqui como líder, ele ficou... Mas, porra, pegar a opinião do Piozinho, que é um cara que nunca foi líder de facção, assim, de fato, como veracidade é foda, pô. Não dá, pô. Entendeu? Não dá pra levar a opinião do Piozinho a sério. Entendeu, mano? O Tio de essa semana aí vai falar de mim? Até o Piozinho não considerou ele aqui como líder, ele ficou Tio de essa semana e vai falar de mim? Porra, caraca, viado. O dia que o Gago tiver uma gestão melhor que a minha dentro do RP, viado, eu me aposento do 5M, porra. Porra, Bikin, se aposenta então, velho. Porque eu tô assim quando nessa porra. Quando tu tava tomando capa pro... já andando no Free Fire lá, viado. Entendeu? Eu já tava nessa porra aqui, mano. Tá ligado? Quando tu achava que GTA RP era o GTA San Andres, eu já tava nessa porra aqui, viado. Entendeu? Agora tu quer falar que a tua gestão é melhor que a minha, viado? Porra, caralho, pelo amor de Deus, filha.